Certo, eu tô não tendo tempo com o jogo, o que eu tô acompanhando é a reação realmente dos profissionais que eu sigo, quem tá fazendo gameplay, quem tá fazendo comentário, e uma coisa que, pelo menos pra mim, tá ficando um pouco evidente é que em 2018, com o primeiro Homem-Aranha, ele tava seguindo um pouco, pegando ali a pontinha, deixada a bola que Batman levantou, desde Arkham Island, com Arkham City, eventualmente Arkham Knight, tanto que foi uma das coisas que o pessoal notou muito nos primeiros trailers de gameplay, que era uma evolução natural daquele sistema de luta com flow, né, em que você bate, 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 e aí você tem um ícone sobre a sua cabeça, esse ícone, ele pisca, e aí você tem que produzir uma ação contextual, você tem que se esquivar, ou retribuir o ataque, ou conduzir o inimigo usando ali a força dele, né, porque o Homem-Aranha, ele não é sobre ter uma força maior que seus oponentes, ele é rápido, ele é ágil, ele é esperto. Agora, a outra coisa, uma coisa que eu queria perguntar pra você, e isso tá me chamando um pouco a atenção, porque foi uma coisa mais esporádica, foi uma coisa que apareceu com a, pela resenha do jornalista, do, o Jim Parker, do Washington Post, mas muita gente tá reportando alguns bugs com o Homem-Aranha, o que não é algo tão comum, assim, em, é, é, é... Esse aqui é aquele post do Twitter que diz que removeram mesmo os diálogos LGBTQI e AP+, no Oriente Médio. Exatamente. Então, você chegou a ter algum bug, alguma coisa, alguma travada do jogo, talvez o Play 5, ele fecha o jogo automaticamente, o que aconteceu com você, ou não? Assim, de travar aquelas falhas tipo Cyberpunk 2077, não, assim, nenhuma fechou o meu jogo, vi alguns inimigos que bugaram alguma, alguma, alguma movimentação, assim, mas, assim, é, e foi, acho que um episódio ou dois, assim, se eu consigo contar pra você, de, de lembrar, esse é o momento que a Mary Jane encontra o Harry, não tá muito avançado no jogo, tá, gente? Isso é relativamente no começo, acho que com duas horas vocês chegam nessa parte. Certo. É, e tem partes narrativas maiores, vocês podem ver, o diálogo é maior e tal, e... Aliás, parabéns à parte gráfica, expressões faciais cada vez mais realistas, não tá, você pega um jogo de 2017, você se assusta, assim. É, eu tô feliz que o Peter Park não parece mais como um sósia do, do menino lá, o Holland, Tom Holland. É, ele tem, ele tem um design próprio, a Mary Jane tá muito mais bonita nesse jogo, Mas, o lance é, o que que eu ia falar? É, 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 apesar desses pequenos bugs, eu senti a cidade muito viva, assim. Eu acho, vou falar até uma coisa que não sei se eu vou me arrepender depois, mas acho que não, porque as avaliações do jogo estão muito positivas. Eu acho que talvez esse seja o equivalente ao GTA V da franquia desses jogos de Spider-Man, até pela opção de você poder jogar com mais de personagem, a narrativa um pouco mais encorpada. Eu não sei se vão manter esse fôlego pro terceiro, né, que provavelmente deve ter um terceiro jogo. É, então, não, a... Então, novamente, pegando aí o legado do Batman, eles estão... Então, eu senti que a reação inicial é um pouco mais morna. É, o jogo, ele continua tão grande e tão interessante quanto, mas a evolução das mecânicas, ela foi, talvez, de todos esses exemplos, a menor, a menos... Sim. ...presente, porque a gente tava falando lá atrás com as prévias, com os trailers, de... Ok, agora você tem... Você pegou o Homem-Aranha de 2018, você pegou o Miles Morales de 2020, e você juntou nesse superjogo agora, onde você tá usando dois Homens-Aranhas pra lidar com uma cidade onde você tem não só o moveset do Homem-Aranha, mas você tem o moveset da roupa do Venom, você tem a... A Aranha de Metal, né, também, que ela apareceu, ela fez algumas aparições aí, e... Será que a gente não tá batendo de frente um pouco com aquilo que a experiência, o glamour Sony de jogos exclusivos, que você pega o Homem-Aranha, ele tá muito parecido com o Horizon, ele tá muito parecido com o God of War, ele tá muito parecido com o Ghost of Tsushima, em que você tem essa experiência muito guiada de, como você falou, empurrar pra frente e apertar o botão, e talvez... Acho que sim, acho que sim, acho que tá ficando muito parecido sim, mas aí que tá, veja bem, é o que eu falei pra você da resenha do Cross, assim, o Cross não gosta desse estilo de jogo, ele acha que é um jogo mais bobo, ele gosta de Dark Souls, tanto que ele viralizou no negócio, Dark Souls deveria ter um modo fácil, ele acha que não, mas assim, mas é o meu tipo de jogo, e na verdade, Paulo, você vai ficando mais velho, é uma coisa assim, talvez outras pessoas mais velhas não tenham a mesma alimentação que eu tenha, mas é o jogo, pra mim, é o período pra eu jogar jogos, assim, um pouco mais padronizados. Eu não tenho dúvida, aí sim, que eu entendo que tem uma crítica nessa pergunta, isso não é bom ser replicado apenas isso na indústria toda, isso é péssimo, porque é como se você fosse fazer pastel de vento, entendeu? Você pode fazer Homem-Aranha, você pode fazer o jogo do Wolverine, assim, você pode fazer uma mina de dinheiro de jogos todos padronizados, mas sim, ele tá seguindo um padrão, inclusive eu vou até maratonar, eu tô no meio do Horizon Zero Dawn, né, eu vou terminar a série Horizon, mas eu vou jogar esses jogos mais guiadinhos, mas ele é esse negócio, é uma cronologia bem começo, enfim, eu não acho ruim, porque, por exemplo, o principal problema que eu tive com o Metal Gear, além da minha falta de tempo mesmo, com o Metal Gear, tipo, não Ground Zeroes, o Phantom Pain, é a não linearidade daquele jogo e aquela história absolutamente opaca, entendeu? Ele é chato. Eu adoro o jogo, ele é maravilhoso mecanicamente, mas, assim, ele não anda, ele é um jogo que você precisa... Eu acho que ele copiou o pior, de uma certa forma, do ponto de vista mecânico, o pior do Peace Walker, porque ele é um Peace Walker lento. O Peace Walker, eu joguei ele na versão remasterizada pra consoles, ele é um jogo bem mais rápido que o Phantom Pain. É, eu acho que essa semana, realmente, o pessoal tá malhando o Metal Gear, e é por boa razão, existe uma questão ruim... Não, não, é que tá, os Metal Gear que foram lançados... É que eu não sei se é tão ruim, porque não são 4K, né, é uma remasterização que é igual ao jogo antigo, mas esses jogos antigos são bons. É, isso aí são outros 500, eu espero que a gente possa abordar esse assunto com mais profundidade aí no futuro, mas a gente ainda não teve acesso à cópia. E aí Obrigado.